E a prova do primeiro dia do vestibular da UFSM, que iniciou às 14h desta tarde, já está acontecendo. O próximo sinal é às 4h da tarde, quando os alunos que já terminaram as provas estão autorizados a sair da sala de prova. O último sinal é às 6h20, quando é o término das provas. Nenhum aluno pode sair da sala de aula com o caderno de questões. Os alunos que desejarem ir ao banheiro ou tomar água, algum fiscal pode acompanhar ele dentro do prédio de prova. E quem estiver fora dos prédios não pode utilizar esses banheiros. Por isso, há banheiros químicos espalhados pelo campus da UFSM. Essas foram as informações. Laís Batiste, para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014.